Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam, você está no canal total, manda, manda pra cá esse teu sorriso, assim eu posso dar a minha missão por cumprida, mas antes de começar, quero agradecer a todos e todas que estão acompanhando o canal, muito obrigado mesmo, sem vocês não somos nada, comentar que agora na gravação desse vídeo já somos 71 inscritos, vamos continuar nessa pegada forte pra gente poder passar a barreira dos 100, então chega de lenga-lenga. Vou confessar que fiquei muito apreensivo pra fazer esse vídeo, por várias razões, entre elas o fato de haver o risco de que alguns seguidores fiéis ao canal acabarem não gostando do que eu vou falar, ou melhor, de como eu vou falar desse assunto, mas calma gente, vocês vão gostar sim. Outra razão é que simplesmente eu não acompanho o dito programa, experiência social, circo, enfim, nem consigo dar nome a isso, mas vocês pedirem o Brasil inteiro está ligado nessa jossa, então, falemos. Isso aí, BBB, Big Brother Brasil, tem muita gente que chama de Big Bosta Brasil, eu prefiro chamar só de Big Bobo Brasil. Calma, não me batam ainda. Por que eu digo isso? Já falei antes, não gosto, não acompanho, não vou acompanhar. Mas isso não quer dizer que eu não saiba o que é, né? Também até quem mora numa caverna sabe o que é. Pra não dizer que eu não vi quando foi lançado na Espanha lá no ano 2000, eu assisti sim. Pô, era uma novidade. Pessoas desconhecidas, morando numa casa isolada do mundo exterior, onde você via tudo o que acontecia lá com gente supostamente normal igual a você, tendo que sobreviver com uma quantidade X de comida e recursos, tratando de conviver em paz e harmonia num espaço fechado. Bem, o que eu vou explicar pra vocês, né? Pois é, confesso que assisti sim, torci sim, acompanhei sim. Mas já na segunda edição a coisa ficou repetitiva demais, barraco demais, aí perdeu a graça. E parece que não fui só eu que percebi isso, hein? Como vocês bem sabem, esse tal de Big Brother aí tá no mundo inteiro. Foram quase 90 países que estão mentindo esse treco desde que foi lançado lá em 99. Inclusive em diferentes formatos. Calma que daqui a pouco a gente vai entrar nesse parênteses aí. Desses 90 países, sabem quantos continuam passando? 14! Isso mesmo, 14! Países como Filipinas, Índia, Grécia e o nosso queridíssimo Brasil! Ah, mas antes de desenrolar esse nó aí, se vocês estão achando que esse vídeo é pra falar das fofocas da casa, das eliminações, paredão e os bafafás que rolam ali, esquece! Aqui a gente vai falar do Big Brother como um todo, o conceito da coisa em si. Hã? Sim, a gente vai falar o que é realmente essa bagaça. O que que tá por trás de tudo isso. E mais além, como isso interfere nas nossas vidas. Não acreditam? Então segue aí! O Big Brother foi criado em 1999, na Holanda. Cês lembram do meu vídeo falando de Amsterdã? Se ainda não viu, vai lá depois conferir. Tá na descrição do vídeo também. Pois é, um lugarzinho pra inventar coisa, rapaz. A ideia original saiu de um mix entre dois conceitos diferentes. A primeira que era de uma reserva de experiência científica chamada Biosfera 2, que consistia, entre outras coisas, recriar um ecossistema terrestre com o fim de analisar uma possível colonização espacial. Além de permitir o estudo da manipulação da biosfera, sem danificar o planeta. Onde oito cientistas se enclasuravam nesse lugar durante um longo período de tempo. Eu tô falando, por exemplo, que a primeira missão durou dois anos. Dois anos! A segunda era a adaptação de um programa da quase falecida MTV, chamado The Real World, que basicamente seguiu os passos de desconhecidos e meros mortais, convivendo entre si durante um período de tempo. Nele já havia a sua versão do confessionário, que era chamado de diário, como uma espécie de autoanálise, feita pelos próprios participantes. Alguma semelhança? Ah, e pra dar uma pitadinha a mais, decidiram também, porque não, né? Já que a gente tá ali no brainstorm mesmo, vamos vomitar a ideia. Incluiu o elemento de competitividade e eliminação, tirando o exemplo do programa sueco Expedition Robinson, também conhecido na Terra Brasilis como No Limite. Depois dessa sopa, decidiram então botar o nome tão famoso, que tem como referência um livro dos anos 40, chamado 1984, onde basicamente uma entidade que tudo vê, controla e decide o destino da grande massa habitante dessa sociedade distópica. Bem, o livro é muito mais profundo, mas basicamente é isso aí. Pronto! Estava então criado o Big Brother. Mr. Lion! Vocês estão ligados no que isso quer dizer, gente? Vocês têm noção? Esse diástico desse programa era pra ser uma baita de uma análise social, psicológica e até cultural. Mas, na verdade, é uma grande novela, com mais interatividade, mais palavrões, os atores e atrizes ainda não são famosos, e muita... gentes pelades brincando embaixo dos lençóises. E por que acontece tudo isso? Porque se não tem show, camaradas, não tem negócio. E qual o negócio da televisão? Como todos os outros. Money, din-din, grana. Deixo claro aqui de novo que essa é a minha opinião. Tem gente que gosta, ama, adora. Beleza! Sejam felizes. Gosto não se discute. Bem, alguns são discutíveis. Mas não se discute. Então vamos para um papo de vupte do Big Brother. Aquelas cinco coisinhas que você não sabe, mas também se souber, dá no mesmo. O livro que eu falei lá atrás, que deu origem ao nome do programa, chamado 1984, teve uma versão recente no cinema, lá atrás, em 2006. Vocês já viram o filme V de Vedeta? Pois é basicamente isso aí que rola no filme. Inclusive, super recomendado se não viu ainda. Karol Conká foi a participante de todo o mundo. Todo o mundo! Com a maior rejeição do público. Com 99,17% de votos. Até o Luke Skywalker entrou na campanha. Pódio, inclusive, que é liderado por Brazucas. Depois dela vem o Nego Di, da mesma edição, com 98,76%. E em terceiro estão empatados Aline Cristina, do BBB 5, e a espanhola Nagore Robles, do Gran Hermano 11. Ambas com 95% de joinhas invertidos. A edição do ano passado do BBB, ganhou o Record Guinness, pela maior quantidade de votos em público no programa de televisão. Com mais de 1 bilhão e meio de votos. Algo nunca visto no reality, no mundo! Eu falei antes que ia comentar sobre as versões do Big Brother, né? Olha isso aí. Team Big Brother. É a mesma coisa, só que com o adolescente. Big Brother All Stars, ou Big Brother VIP. Onde participantes de outros realities, ou inclusive de edições passadas, se juntam no mesmo programa. Big Brother The Secret, ou Secret Story. Onde todo mundo que entra, entra com um segredo. E o objetivo dos outros concursantes é descobrir esse segredo. Big Brother Family. Ao invés de participantes individuais, vão a família inteira. Inclusive, tem uma versão grega que os participantes levam as mães. Que tem que conviver com eles 30 dias. Meu Deus, vocês imaginam isso? Big Brother All In. Ah, pronto. Agora virou poker isso aqui também. Feito na Filipina, onde misturavam famosos, anônimos, adolescentes. Ixi, Maria. Ainda tem uma versão que varia o nome, dependendo do país. Onde um grupo de concursantes entra durante o programa e são feitas votações para ver se o público os aceita ou não. Pô, caramba. Bora para a recomendação do dia. A recomendação de hoje é uma série brazuca. Cidade Invisível. Está disponível na plataforminha vermelha. Essa série que conta com personagens do nosso rico folclore, rapaz. Cara, eu sempre quis uma série, ou filme, ou programa que falasse com mais profundidade de personagens como Saci, Curupira, Bouto Cô de Rosa e tudo mais. Claro, o pídio do Pica-Pau Mariano era fantástico, maravilhoso. Mas eu estou me referindo a uma coisa mais adulta. Conta a história de um detetive ambiental que se envolve numa investigação, onde percebe pouco a pouco como a nossa vida está vinculada com a natureza, de forma mais direta do que pensamos. Descobrindo assim um mundo oculto a nossos olhos, onde criaturas místicas e sobrenaturais, as chamadas entidades, estão perambulando por aí no meio de nós. Vai que você está na fila do pão e é o Curupira que está na tua frente, pegando a última porção de pão francês. Hum. Acabei de assistir a primeira temporada completa, é curtinha, são só sete capítulos e ó, aprovadíssima. Sem spoilers, mas como não, já está confirmada aí a segunda temporada. Então, vai lá dar uma conferida que vale a pena. E você, adora BBB? Odeia? Conhece as lendas brasileiras? Deixa teu like aí se for assim. E se não, também. Comenta aí quem você quer que ganhe esse ano. Qual o teu personagem do folclore brasileiro que você mais curte? Aquele que te dá mais medo? Digita aí. Senão, ó, a cuca vai te pegar, hein? Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super importante like e principalmente de se inscrever no canal. Beijo! Tchau, 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 tchau.